Oi, façada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Hoje é aquele vídeo que a minha amiga espicula de rodinha e tava te... Mentira, gente do céu! Eu gosto que vocês espiculem eu. Mas fazia tempo que eu já não fazia um vídeo de pergunta e resposta aqui, né? Que tá lotado de pergunta dos seis e eu não tô dando conta de conseguir responder a todo mundo. Mas hoje, hoje, fuma do céu, eu vim aqui pra responder. Lembrando que eu vou dar preferência pras minhas amigas mais comentadeiras. Como que eu sei quem são as pessoas mais comentadeiras do canal? É porque o YouTube dá um coração roxo pras pessoas que estão comentando bastante e aparecem aqui pra mim. Eu não sei se aparece pra vocês, fuma. Mas pra mim aparece o coraçãozinho roxo e eu já sei que a pessoa tá com os dedos sangrando e tentando comentar. Daí eu fico louco de feliz, fuma. Então, vamos responder as perguntas hoje. Eu espero que a sua seja respondida, fuma. Vou tentar responder bastante pra mais pessoas participar. Mas eu quero muito saber se você já tá inscrito no canal, fuma do céu. Não faça feiura pra mim. Chega a cair minha pressão, olha. Tá 17 por 8 já. Então se inscreva, fuma. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, porque daí o YouTube chama mais gente aqui pro canal. O joinha ajuda a divulgar os vídeos. Então vamos, querida. Não vai doer seus dedos. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos agora responder a pergunta de todos vocês. Que cabelo é esse, fubá? Esse aqui é o penteado finíssimo com o nome de Ele é Deus que me perdoe. Ele é feito na base do tapa. Mas não perde a pose, né, fubá? Nunca, jamais, querida. Tem 17 famílias de piões morando nesse condomínio. Bom dia. Posso enviar um presentinho de Portugal? Beijinhos. Ai, é lógico que você pode. Manda um presentinho de Portugal pra mim. O povo de Portugal me assiste direto aqui, querida. Eu me sinto com quem é uma pessoa famosa no Portugal. Roberto Leal? Que é da época que o Roberto Leal dançava Roda Vira no programa do Silvio Santos, querida. Tá no grupo de risco. Por que seu vídeo não está em tela cheia? É por causa dos direitos autorais, fubá? Gente, ela tá perguntando daqueles vídeos que saem no domingo. Os vídeos do domingo é um compilado dos stories lá do Instagram. E o story é assim de comprido mesmo, fubá. O celular tem que ficar de pé. Então daí a hora que eu coloco aqui no YouTube pra vocês, porque nem todo mundo tá me perseguindo no Instagram ainda. Não sei porquê. Me persiga lá, fubá do céu. Mas pra quem não tá me perseguindo, eu trago os vídeos pra cá que é pra ninguém ficar sem, né? Daí eu coloco alguma coisinha dos lados pra não ficar assim em uma tela preta. Olá, fubá. Estou conhecendo o seu canal hoje e já amei. Tira uma dúvida. No lugar do detergente, pode ser sabão em pó? Depende. Se você estiver lavando roupa na pia. Eu acho que é bom trazer o sabão em pó ali, porque o detergente tá caríssimo. Eu já lavei roupa na pia, gente. O importante é a roupa tá limpa. Nem que lave no vaso. Não mentira. Fubá, teve alguma alergia depois de fazer tantas receitas caseiras? Pobre com alergia ao apocalipse, né, gente? Pobre tem que dar graça a Deus de ter alguma coisa pra passar no cabelo. Vai ter alergia ainda? Mas diz que tem, né? Diz que tem. Mas graças a Deus ainda não tive alergia, gente. Meu cabelo tá caindo aqui na frente. Eu não sei se é alergia, se é alguma praga que jogaram em mim. Ou é o neocídio de latinha que a mãe passava na minha cabeça quando eu era criança pra arrancar meus pioios. Colocava um paninho e deixava eu no sol ali sofrendo, com a cabeça coçando. E se eu coçasse, eu apanhava. Porque a mãe é capaz. Como eu faço pra parar de te assistir? Viciada. Quando acaba a bateria, fico pé da vida. Te amo, Fubá. Você salvou a minha quarentena. Pois eu não quero que nenhum de vocês pare, gente. Eu quero vocês viciados no canal. Eu quero vocês nóia. Eu quero que quando eu não poste vídeos, vocês fiquem até com tremedeira. Eu quero que vocês gritando meu nome na beira da rua, querido. Fubá, você gosta de carne moída? Que tal uma receita? Gente, eu adoro carne moída. Eu fui nascido e se criado na carne moída, que era a mais barata que tinha. Hoje em dia até carne moída tá cara, né? Quer dizer, a carne que era do pobre agora virou do rico. O pobre que já pinchava a lombriga agora vai pinchar um casal, cu. Fubá, qual é a sua religião? Eu sou espírita carnecista. Quando eu morava em Sorocaba, eu frequentava. Aqui na minha cidade não tem. Mas eu tento seguir ainda a doutrina que é amor e caridade. Mas tem ser humano que é difícil amar, viu? É difícil. Fubá do céu, você ainda acredita nessas moedas da internet? Ai, gente, eu acredito. Essas moedas da internet me iludem tudo. Eu vejo a receita, eu fico com os olhos até estrelando. Eu falei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A hora que eu venho aqui é só desgosto. É só choro e ranger de dente. Ô mulherada chaguara pra mentir. Fubazinho, você é casado? Só se for com a pobreza, né, querida? Eu não sou casado, gente. Aliás, meu casamento não é nem permitido no Brasil, né? Quando eu for casar, eu vou ter que ir pra Europa. Vou me sentir a Isadora Regina. Você sabe quantos salários mínimos tem no seu cabelo? Eu não sei, gente. Mas eu sei que ele é avaliado em várias cestas básicas. Aqui tem arroz, tem feijão, tem macarrão, quiabo. Gente, eu já passei até maciante. É uma cesta básica de quem trabalha na Rede Globo, querida. Desculpa a ignorância, mas o que é dislike? Dislike, gente, é quando os dedos secos, em vez de apertar o joinha pra cima, aperto pra baixo. Tem gente que, olha, eu acabo de sortar o vídeo e eles eu ia perto. Tomar que seca o dedo de quem faz isso. Um vídeo de lendo cartinhas, por favorzinho. Quem concorda? Gente, pede aí. Gente, eu adoro fazer um vídeo de lendo cartinhas pra vocês. Só que o último que eu fiz não deu muita visualização. Ai, fubá, mas você só faz vídeo por visualização? Não é bem assim, fubá. Acontece que o YouTube entende que se a gente fizer vídeo que não dá visualização, ele para de entregar os vídeos e o canal para de crescer. Então, nós temos que sempre fazer os vídeos que mais dá visualização. Então, se vocês gostam de um vídeo, se vocês gostam de um tema, vocês veem um vídeo que vocês gostam, vocês têm que ajudar a arribar aquele vídeo, porque daí eu volto pra vocês. Mas logo eu faço outro bobo. Fubá, você está no grupo de risco? Eu estou no grupo de risco, grupo de rabisco, grupo de pichação. Mentira. Quem é a sua produção, fubá? Mostra essa jaguarada pra nós. Quem será que é, não? Agora fica aí tudo quieto. Com cara de tá sonhando pra mim. Gente, eles não estão merecendo aparecer. Estou quase aparecendo no RH, isso assim. Vamos ver se dá certo, né, fubazinho? Deve ser alguém que estava anunciando que ia fazer um feitiço, né? Quando eu faço, funciona, fubá. Aí, ó. Deve ser uma feiticeira que acabou de fazer e funcionou. Será que vai dar certo? Se for bom, eu vou fazer. Essa aqui é uma pessoa que já está querendo ser feiticeira. Não, mentira. Gente, é tudo brincadeira, viu? Não faça feitiço pra mim. Sabia que já fizeram feitiço pra mim, gente? Quando eu morava em Sorocaba? Qualquer hora eu vou contar essa história do feitiço pra você. Ai, meu Deus. Fubá do céu. Será que dessa vez vai? Será que o feitiço vai funcionar? Ó, outra aqui, ó. Eu tô falando, aonde sai esse feiticeiro? Essa turma do Harry Potter aqui no meu canal? Misturar meia com um pano de prato? Querida, eu quando tava grávida, eu misturava leite condensado com mortadela e comia. Mentira, gente do céu. Mas a minha prima, Vanessa Fubá, disse que fez isso. Fubá, além de misturinhas, quais produtos você usa no seu cabelo? Enemaru. Quem lembra da Enemaru? Tá no grupo de risco. No meu cabelo, no dia a dia, eu uso shampoo com soro fisiológico. Tem até um vídeo no canal, você pode dar uma olhada depois. Eu uso o condicionador que vocês deram pra mim, daquele amarelinho. O que mais, gente do céu? E um produtinho pra cabelo cacheado. Que diz que vai ficar cachado, mas vira essa pelota que tem hora. Mas tá valendo, né, Fubá? O importante é que o cabelo tá na cabeça ainda. Fubá do céu, que caramelo branco é esse? É um caramelo finíssimo, banhado no filtro solar. É um caramelo que não sai tomando sol por aí. Não é um caramelo com a nuca preta, querida. Mentira, gente. Ela tá falando do caramelo do meu pudim. Grudou tudo no fundo da forma, mas o pudim ficou gostoso. Fubá, explica pra mim o que você tem com o número 17. Tenho muita curiosidade. Gente, eu não tô nem sabendo o porquê dessa pergunta. Nem eu tô sabendo o que eu tenho com o 17. Me conte. Por que não faz mais react? Era legal desistir. Eu não posso mais fazer react, gente. Por causa de direitos autorais. Se eu colocar a música de alguém aqui no canal, é perigoso o YouTube dar uma advertência. Com três advertências, ele exclui o canal da gente. Então já viu, né? React rodou aqui. Mas eu adorava fazer também. Fubá, quando será que você vai fazer respondendo perguntas dos inscritos? Amo esse vídeo também. Tô aqui, querida. Tão fazendo agora, Fubá. Ao vivo e a cores no sistema brasileiro de televisão. Só serve pra suvaco? Eu espero que você esteja falando de rolão, né? Apesar que eu tenho uma amiga que passa até no rego. Eu falei pra ela, mas não arde? Porque imagina, gente, espirrar um avanço no rego. A pessoa sai pulando, gritando que nem uma cabrinha no meio da casa. Mas acho que não funciona, não. Eu fico com rego amargo. Por favor, posso ser sua amiga? Gente, você já é minha amiga. Todos vocês que estão assistindo o vídeo, vocês são meu amigo, minhas amigas. Eu adoro ter amizade com vocês. Sou pegajoso, quero vocês todo dia aqui. Precisando de cortar o cabelo, Fubá. Sabe quem vai cortar? Tem que ser o Abner. Adoraria cortar meu cabelo no salão do Abner. Eu entraria lá desse jeito, querida. A hora que eu saísse, eu tava com o cabelo loiro pela bunda. Tava com um par de peito de 600ml aqui, uma bolsa finíssima de marca. Com a cadelinha peluda latindo na cara dos outros. Não, daí eu ia virar travesti, né? Ai, mas se eu fosse no Abner, eu queria sair de lá finíssimo. Fubá, de onde você tira tanta ideia pra falar? Gente, eu fui uma criança da boca suja. Fui criado discutindo com professora na escola. Não, mentira. Ai, pior que é verdade. Hoje em dia eu tenho até vergonha dos professores, Fubá do céu. Eles falavam e eu retrucavam. É farta da educação, né? O tanto que a mãe surrou eu na vida não adiantou. Mas se tiver alguma professora minha de infância vendo esse vídeo agora, me desculpe. Eu juro que eu sou arrependido. Fubá, vai ter live com 700 inscritos? Por favor, né, Fubazinho? E teve, gente. Foi uma live finíssima. Eu tava com um vestido chupado no corpo. Um cabelo loiro feito em caracol. Tava me sentindo a época margaron. Mentira. Mas teve sim. Eu espero que você tenha participado lá. Mas se não participou, tá aqui no canal. Você pode dar uma olhada depois. Como é isso? Pisquei já tem 80 comentários, Fubazada? Pois pisque mais, querida. Pisca que eu quero ser que nem uma luz de Natal piscando. Se cada piscada sua der 80 comentários, eu quero ser piscando 17 dias, 17 noita a fio. Pisca até cair o pelo dos olhos. Alguém sabe que número Fubá calça? Eu calço 40. Mas dependendo da necessidade, um 38 com manteiga entra. Cadê a dona Eva? É a melhor farejadeira. Ela tá lá farejando a vida dos outros por cima do muro de casa, né? A mãe não perde nada que passa na rua, gente. A mãe é praticamente uma repórter. Enquanto ela não vê toda a notícia, ela não pode vir pra cá. É praticamente uma Sandra Anhemberg da cidade que ela mora. Fubazinho, você já fez ovo de Páscoa caseiro? Não, mas eu vou comer bastante achocolatado e vou sentar do lado das galinhas pra ver se eu consigo fazer um. Se vocês escutarem um cacareco meio diferente, fui eu. Que cabelo é esse? Credo, gente. Oi, Fubá do Céu, boa tarde. Aonde está o pai Fubá da bituca queimada, Fubazada do Céu? Tá corrido, né, querida? Tá corrido, fez muita conta. Comprou uma bola de cristal caríssima. E só vai aparecer a hora que caducar. Gente do Céu, eis minha pergunta. Será que aqui no canal nós somos todos na faixa dos 30 e pedrada ou tem Fubazada novinha aí? Curiosa pra saber. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Ó, vocês são 81% o público feminino e a maioria dos seis é entre 35 e 44 anos. E 34% das pessoas tá assistindo sem estar inscrito. Quer dizer, tem uma jaguarada enfiada aqui no canal? Gente, por favor, Silvio Santos, se inscreva no canal. Tá aqui a estatística, querido. Não escape de mim, não. Gente, não estou entendendo nada. Tem macumba no canal do Fubá? O que é o migo? O que é pai do Fubá? Alguém me responda, por favor. Ó o pessoal perdido aqui que acabou de chegar. Deu uma fuçada, deu uma fuçada que você vai achar. É dois quadros que tem no canal que tá meio assim, ó. Eu não sei se fica ou sei se vai. E a rifa, Fubá do Céu, não tem mais número? Ai, gente do Céu. Eu achei que ia demorar uns 30 dias pra vender rifa, pois vendeu em 3 horas. Ô raça rifeira que é o seis. Eu adorei. Assim que der, não é falta a rifa. Só eu acho que Silvio Santos devia fazer um perfume exclusivo do Fubá pra Jequiti. Eu quero. Imagina, gente, o perfume com o cheiro do meu sovaco. É uma fungada, essa caidura e preta pra trás. Derruba todo o pelo do seu nariz. Mentira. Ia ser um perfume finíssimo. Fubá, cadê o arroz com frango da mãe? Te amo. Gente, a mãe vai fazer arroz com frango junto com a tia Elza. Só que lá no sítio tá tendo colheita de soja. Então a tia Elza tá muito ocupada, a mãe falou. Mas assim que possível ela vem. Daí vocês vão ver que delícia. Por que você não faz stand-up? Você é muito engraçado. Eu acho que eu não ia ter coragem. Eu sou muito tímido. Mas quem sabe um dia eu faça um encontro, um showzinho. Porque show não. Quem dá show é gente beuda, né? Mas quem sabe um dia nós falamos alguma coisa junto, Fubá. Aqui na minha cidade eu tinha que meter uma beuda que era beber três rolinhos, querida. Ela arrancava a roupa inteirinha. Ela corria pelada no meio da rua. Oi, Fubazinho. Sua gengiva melhorou? Gente, pois eu ia hoje arrumar minha gengiva, dar olhada lá no dentista. Daí ele mandou uma mensagem desmarcando e marcando pra outro dia. Perguntando se tava tudo bem. E eu falei, tá bom, né? Tomara que meus dedos não despenque da boca. Quem acha que o Fubá é o melhor youtuber? Ai, gente, que carinho. Eu adoro quando vocês falam que eu sou o melhor youtuber. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser o melhor youtuber de alguém. Vocês são os melhores inscritos também. Vocês são o meu e o boy no lembre. Gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Adorei responder as perguntas. Arrasa aí, querido, nos comentários. Arrasa as perguntas que eu volto fazer mais. Se der bastante visualização, eu volto logo. Então, depende do Cês, Fubá do Céu. Um beijo no coração de todo mundo. É uma alegria muito, muito grande estar aqui junto com o Cês. E eu fico mais alegre ainda quando vocês trazem alguém pro canal, viu? Não faça egípcia pra mim, não. Aqui embaixo tem um monte de vídeos que vocês assistem. Assistam dos dois. Aqui do lado também tem. Eu tô entuchando o vídeo do Cês. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Além de curiosos, você tem que ser sorridente. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!